Início da rodada Participar das gravações aqui É só você me adicionar no Skype E a gente vai gravar junto, beleza? É, não adianta, né? Costinha, costinha, por um real Não sei, parece que eu só jogo Nas mesmas fases, nos mesmos mapas Ah, o cara tava dando a bunda ali Você viu? Um fantasma invisível Fantasma invisível, né? Se eu não me engano ainda, aquele cara lá era do meu time Ó, os caras aí é ninja nas calças Ó, o maluco vai pegar por trás ali Ih, plantou a Claremor Falei que ela ia explodir? Não, eu atirei ainda Eu lembro de ter atirado Ó, 1 barra 3 Parece que todas as minhas jogatinas eu começo Fica calado Isso aí já é demais da conta, velho Perdi 200 pontos Por ter cometido suicídio Sem intenção Ai, granade Vem aqui então, vem Vem É Não sei, os caras parecem que ficam ligados Eles devem Tá no Skype Não sei A outra equipe é muito superior a mim Desde que a gente jogou aqui Eu Eu tive meio que um KD bom em quase todos E eu Isso porque eu julgo que é um KD bom, né? Lembrando essa Vamos lembrar disso também, né, galera? E Como é que eu posso dizer pra vocês? A minha equipe nunca foi, tipo, tão Não acompanhava Ô, mano, esses caras de Claremor deviam ir pro inferno Isso aqui eu acho que é por causa do spawn, tá? Eu não tô de hack, beleza, galera? Ah! Eu joguei a granada Eu não sabia que o botão esquerdo lançava granada Ah, acertei um caboclo A boca sumiu Rasga a tripa Rasga a tripa por costa, né? De costinha, só safado Rasga a minha tripa aí, ó Ih, não deu nem o cara Ah, tá bom Ou rasga a tripa de novo O meu KD 6 barra 10 Que lixo Vamos recuperar isso aí Não cometendo suicídio, né? Não acostumei com esse sistema de granada Eu tava acostumado com o sistema de granada Do point blank Eu disse pra vocês que eu não sou bom nesse jogo Vocês não Eu sei, vocês acreditam Mano, esse rasga a tripa vai morrer Corre pro tia Na casa da tia Vem comigo Vem contigo Olha lá Só incendi em dois É raro eu matar contigo Ainda vem dois Vamos parar de chorar um pouco Maluco, esse cara é ninja Nossa, minha pior jogada de até agora Vamos lá O que é isso? Granada! O que é isso? Nossa, eu matei só duas vezes essa porra de se rasga a tripa. O cara é indestrutível. Eu achei que jurava que era minha granada Não sei se essa pistola é muito fraca Se a cabeça dos caras são de diamante Não sei o que errei todos os tiros Muito quieto aqui Esse rasga tripla É raçudo hein O cara vai até o fim Mano Mano Falta 40 segundos 18 a 26 Vamos ver se consigo pelo menos deixar positivo Podia levar uns 3 na granada Nossa velho Esses caras de sniper É uma maldição Pô mano Na minha mira A granada tinha ido lá pro meio É vamos ficar quietos Vamos falar nada não É o jogo O cara que matou Última eliminação Morri 10 vezes a mais do que me matei Cara que vergonha Dá até vergonha de postar esse vídeo Bom pessoal O vídeo de hoje também vai ficando por aqui Com o ar de Vitória Mais derrota né Porque eu fui o pior da partida Não Fui o que mais morri Fiquei em quarto Mas eu morri em bagará E meu KD ficou uma porcaria Espero que realmente vocês tenham gostado desse jogo Galera Se inscreva no canal pra mais vídeos E se você ainda não for inscrito Se você já for inscrito Ou não Também não importa Você Curta nossa fanpage aí A gente faz vários posts legais lá Tá Os links estão na descrição do vídeo A página da Hidroplace no Facebook Siga no Twitter Instagram E tudo mais A gente sempre posta coisa legal lá Coisa relacionada ao canal E a comédia Entretenimento em geral Espero realmente que vocês tenham gostado pessoal Até o próximo vídeo aí Ó Subi de patente Falou Que mexeria Tchau 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 Tchau